Esse é o DN e minha papai Vamos centrar a mente delas Eu tá cis e o tá Mais um do pé de lado delas Eu conheci uma bichinha que ela é muito experiente Sendo em tudo o mimimi Ela deixou o clima quente Eu arrastei pro meu barraco E já mostrei o meu destino Eu arrastei pro meu barraco E já mostrei o meu destino Ela sente a potência da pica saindo 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 Vai, vai, vai De acordo com a expectativa GG Pipo na batida Acessem agora no Youtube Vinde Augusto e BJ Diago de Paratybe Eu conheci uma bichinha que ela é muito experiente Sem muito do mimimi ela deixou o clima quente Eu arrastei pro meu barraco e já mostrei o meu destino Ela sente a potência do palpiretando Ela sente a potência do palpiretando Sem a potência da pica saindo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vinde Augusto e BJ Diago de Paratybe